Vamos lá, vocês gostam dos vídeos comentados, pedem com frequência. Eu não sei se eu cheguei a explicar para vocês o motivo de eu colocar detonados sem comentários. Eu acho que eu expliquei, mas na dúvida eu explico novamente. O lance é que tem uma produção enorme de vídeos comentados com detonado, mas é muito grande, está completamente saturado. E a maioria esmagadora é reação in-game, é gritinho, está acontecendo, a pessoa faz um comentário e tal. E eu achei que um comentado, como a questão que eu já expliquei diversas vezes, como se fossem comentários especiais em filmes, em que o diretor, atores, produtores comentam, seria mais interessante, seria muito mais interessante. Vocês adoram vídeos que eu fico batendo papo com vocês, que eu fico lendo comentários. Então eu pensei, vou fazer um detonado mais ou menos nesse sentido, que é difícil ver. Olha que maneiro, olha que maneiro a textura. Espera aí que eu vou voltar só um segundo. Olha a textura desse asfalto, junto com o RTX, junto com a água caindo da chuva. Muito bom, né? É um jogo lindo, é um jogo bem feito. É uma pena que tenha todos aqueles problemas que a gente já falou. Mas vamos lá. Ou então, por que fazer um detonado paralelo sem comentários? Porque tem gente, também tem uma demanda reprimida, é porque ainda, muito pouca gente encontrou meu canal e tal. Mas tem uma demanda reprimida por pessoas que só querem ver gameplay e não querem blá blá blá. Elas querem só ver o jogo. Eu, por exemplo, eu consumo muita gameplay sem comentários no YouTube. E tem pouca. Eu sei porque eu procuro e eu tenho dificuldade em achar. Provavelmente porque o YouTube não me recomenda canais. Só me recomenda os maiores. Então eu resolvi postar com Ray Tracing, porque tem muita gente que ainda não tem essa tecnologia à disposição e tem curiosidade de ver. E sem comentários. Então esse é o motivo. V, eu trouxe alguns clépteos. Alguém está estacionando em um apartamento de Kabuki. Infelizmente, não tem ideia de o que está esperando por você lá. Então tenha cuidado. De qualquer forma, você traz eles de volta. Alguns rippers vão te agradecer. Profusamente. Mais dates no atingimento. Olha que interessante. Eu encontrei um assalto em progresso. E se eu não estou enganado, essa missão é para eu recuperar uns remédios. E aí eu recebi a incumbência de poder tentar resgatar esses remédios nessa missão aí. Essas missões de assalto, elas são mega genéricas. Elas mudam pouquíssima coisa uma da outra. Mas as missões de Cyberpunk não são assim. Aqui na verdade, repetindo, Cyberpunk não é missão, né? É trabalho que chama. É trabalho e serviço. Tanto é que esse aí é o serviço contra a parede. Ah, desculpa. O negócio dos remédios é o serviço que ela me deu. O negócio do assalto não tem nada a ver com o remédio. Desculpa, misturei duas coisas. Então eu vou fazer esse pequeno trabalho para ajudar a polícia, neutralizando esse assalto. E depois eu vou fazer a missão mesmo, que é ir para a residência indicada, para poder recuperar lá os remédios que, né? Sim. Então assim, tem muitas missões genéricas. Tem, tem muita missão genérica. Só que assim, ai meu Deus, lá estou eu falando missão de novo. Trabalho, trabalho, trabalho. Tem muito trabalho genérico? Tem. Como esses assaltos. Eles não tem nada de... É muito pouca diferença entre eles. Mas os trabalhos principais, os trabalhos de segunda importância, você mal sente a diferença entre eles. Porque são todos muito bem feitos. Acho que foi nesse sentido, foi nesse sentido que a CD Projekt falou. Vocês não vão conseguir saber quando vocês estão na linha principal da história, ou quando vocês estão em linhas secundárias, como se fossem missões secundárias. Mas sim, existem esses trabalhos mundanos, que é o, por exemplo, de ajudar a polícia. O negócio dos psicossibernéticos, não. Eles são diferentes. Tipo assim, é sempre a mesma coisa. Neutralizar o psicossibernético, se possível, deixá-lo com vida. Mas eu digo assim, além dos psicossibernéticos serem diferentes, dos ambientes serem diferentes, os desafios propostos quando você está indo atrás deles são completamente diferentes. A estratégia também é muito diferente. Mas nos assaltos é basicamente a mesma coisa sempre. Mas eu confesso que eu faço. Eu faço pelo loot, faço pelo ponto de experiência, o XP. E também faço pela credibilidade, acho que é isso. Eu acho que é credibilidade. Essa arma que eu tenho é maravilhosa. Maravilhosa. É porque eu sou ruim de tiro, mas ela é muito boa. Eu não uso ela mais, tá? Eu já estou bem avançado na gameplay. Essa gameplay que vocês estão vendo já é um pouco mais... Isso é em dezembro ainda. Vocês estão vendo. Como fazer o comentado é um pouco mais trabalhoso, porque eu tenho que assistir, igual vocês, eu tenho que assistir comentando. Então, os não comentados é mais rápido para eu postar para vocês. Mas vamos lá, já comentei isso antes. Muito linda essa arma, a cor dela. Eu gostaria também de poder customizar minhas armas, mas infelizmente isso é uma coisa... É um feature que ainda não foi incluindo em Cyberpunk. Acredito que possa vir a ser. É engraçado que esse casalzinho ali, eles ficaram parados ali. Ao invés de dar ré ou de tentar desviar desse veículo que está aqui na minha frente e sair dessa trocação de tiro. Isso, se eu não me engano, é defeito na inteligência artificial. Posso estar enganado. Mas eu acho que é. Esse carro que está pegando fogo é maravilhoso de dirigir. É um quadra. Ele é muito gostoso de dirigir. Eu acho que eu já comentei em outro vídeo, mas essa música de combate, eu agora até gosto dela. Eu fiquei acho que mais de 10 horas jogando e tolerando essa música. Eu achava ela chata. Agora eu gosto. Não sei. Não sei se é porque eu acho o combate muito divertido nesse jogo. Acho mesmo. Eu sei que muita gente vê problema, mas eu não vejo. Eu gosto. Gosto bastante. Talvez, por não ser jogador hardcore de FPS, é que eu goste. Talvez quem gosta bastante de jogos FPS, consiga encontrar os problemas nesse tipo de mecânica de cyberpunk, de trocação de tiro. Eu, como sou casualíssimo, para não dizer que eu nunca jogo, então eu gosto bastante. Já tomei alguns spoilers, não em relação aos finais, mas em relação a alguns mistérios envolvendo histórias paralelas de cyberpunk, de Night City, melhor dizendo. Não vou comentar aqui porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Tem muita gente esperando que a CD conserte o jogo para começar a jogar de fato. Eu mesmo suspendi a minha gameplay porque eu quero ver o que a CD vai fazer. Quero esperar as DLCs gratuitas também. Eu posso dizer para vocês que eu estou gostando de cyberpunk. Não estou arrependido de ter comprado, mas estou muito triste com a forma como ele foi entregue. Muito triste, muito decepcionado. Então eu vou aguardar. Quando você está fazendo essa escaneada e você encontra esses objetos que brilham em vermelho, eu acho que todo mundo a essa altura já sabe. São objetos que se você atirar ou jogar uma granada, ele vai explodir. Eu tenho dificuldade às vezes de lembrar de que eu posso usar o cenário a meu favor. E é importante você usar o cenário a seu favor para você ter menos problemas. Para ter menos dificuldade, melhor dizendo. Esse tanque ali, por exemplo, se eu der um tiro nele, ele explode. Ele pode matar vários NPCs. Tem vários momentos em cyberpunk que é interessante de você fazer aquele trecho do jogo furtivamente. Mas eu não vou negar, fazer alguns trechos como o Rambo, tipo, tocando o foda-se e vou trocar tiro, vou para o porradeiro. É muito maneiro também, é muito legal. É divertido demais. Pode ser frustrante a caso você seja ruim como eu. Eu dei mole nessa invasão de dados ali. Dei muito mole. Eu estava observando agora o erro que eu cometi, foi um erro bem básico. Tem um objeto ali, à esquerda, aquele verdinho, debaixo da mesa que eu simplesmente não consigo pegar. Eu chego perto e ele apaga, está vendo? Ele está exatamente debaixo da mesa. E aí não dá para pegar. E só porque eu falei isso tudo, eu consegui pegar. Legal, né? Eu me trolei agora. Mas acontece muito isso, tá? Vocês tentarem pegar um objeto e simplesmente não conseguirem. Porque ele está preso. Isso aí é uma correção de bug bem simples de resolver. Aliás, vários, mas vários jogos, até com patches 2, 3, patch 4, ponto, alguma coisa, ainda encontram alguns desses bugzinhos. Porque é encontrar um por um e corrigir. Esse serviço que eu vou fazer agora, chamado contra a parede, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho, que é um dos serviços, uma das quests, um dos trabalhos que me lembraram demais filmes policiais dos anos 80. Eu acho que é esse, mas eu não tenho certeza. Vamos esperar para eu chegar lá, que daí eu faço comentários mais específicos. Olha, eu não sei vocês, eu sei que tem muita gente que odeia, passou a odiar-se de Project Red. E aqueles, aquelas conversas todas, mas eu torço tanto para que essa empresa dê a volta por cima. A gente não pode se dar ao luxo de, nos dias atuais, por inúmeras razões, não só pela qualidade dos jogos, mas por questões políticas, por questões bem canalhas, de simplesmente abdicar de uma CD Projekt Red da vida. O que a gente precisa, ou pelo menos deveria estar fazendo, era torcer para que essa empresa aprenda com os erros e volte a ser o que era antes. Eu não vou me juntar jamais às vozes que ficam condenando a CD como se ela fosse mais uma EA da vida. Pelo amor de Deus, cara, jamais, jamais, eu não seria desonesto a esse ponto. A não ser que ela realmente prove que ela é uma nova EA. E me desculpe, Cyberpunk não é prova disso. Cyberpunk é prova da falta de responsabilidade e compromisso. Acho que foi uma questão de ganância, mas não de desonestidade. Eu não acredito em desonestidade dos CEOs. Acredito sim em ganância, falta de responsabilidade. Acredito que foram... Bom, eles foram desonestos à medida que eles mentiram. Nisso eles foram. Eu acho que os jogos de esporte da EA são um bom exemplo. Principalmente o de basquete, que é um dos mais populares. Onde eles colocaram mecânicas de cassino lá dentro. E mentiram que não eram mecânicas de cassino e de jogos de azar. Isso pra mim é altamente desonesto. Ferrando, inclusive, com a questão do jogo. Um jogo péssimo. Aqui a CD foi desonesta no sentido de mentir que o jogo estava pronto nos consoles e uma série de outras coisas. Então, é, talvez a CD esteja flertando com uma EA da vida. Eu espero que eles voltem a ser a CD de antes. Eu espero, honestamente. Eu quero voltar a ter uma empresa como a CD Projekt Red em 2015 ao lançar The Witcher 3. É essa a missão. É esse trabalho. É exatamente esse trabalho. O trabalho que me lembrou filmes policiais dos anos 80. Vou comentar o motivo quando a gente chegar um pouquinho mais perto. Esse cara que está sentado ali, se eu o ignorasse, não ia dar nada. Bastava olhar no meu radar que ele não está vermelho. Mas eu fiquei na dúvida na hora. Eu fiquei na dúvida que se eu passasse na frente dele, eu ia ferrar com a furtividade. Então, eu acabei escolhendo, por assim dizer, neutralizá-lo. Rapineiros são os famosos scavengers. Os caras que gostam de sequestrar pessoas para roubar órgãos e implantes. É a pior laia de Night City. Esses caras aí são açougueiros mesmo. Mas esse serviço, esse trabalho, eu tenho que entrar num apartamento abandonado, num prédio abandonado e recuperar remédios. Diga-se de passagem, esse trabalho, esse serviço contra a parede, ele tem um final surpreendente, que eu não consegui. Eu encontrei o final, o final desfecho óbvio. Mas foi porque eu estava tenso. Foi porque eu estava nervoso. E vocês vão ver o motivo. Eu não entendi, João. Eu estou pensando, pensando, mas eu apenas não entendi. Você ouve aquele quebrou à noite? A medida que eu comecei a subir essas escadas, me veio imediatamente à memória, filmes dos anos 80, policiais, às vezes não com atores muito famosos. Mas um deles foi o desejo de matar. E eu comecei a me sentir bastante acuado. Porque todo o clima do local, ele é meio... Não é um local legal. Dá pra ver que não é. Então a todo momento eu achava que alguém ia me atacar, que eu ia sofrer alguma coisa. Fora o elemento do suspense. Porque quando você não sabe o que vai rolar, quando você não sabe o que vai acontecer, esse suspense que mata. Eu me lembro em vários filmes de terror que eu sentia mais medo antes do monstro aparecer do que depois do monstro aparecer. Porque era a expectativa do que pode acontecer que estavam me matando. Parece que me dava um alívio quando finalmente o monstro aparecia. São poucos os filmes que conseguem fazer a aparição do maligno, do adversário, ser tão aterrorizante quanto o suspense. É um trabalho extremamente difícil. Requer uma noção de direção na questão de contação de histórias única. Aqui eu tava tentando acessar o outro lado do apartamento por fora do prédio. E realmente deu certo. Tá vendo? Dá pra reparar pela minha cautela que eu tô cagando, né? Assim, desculpa. Tô no cagaço. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. E essa música, essa trilha sonora que vocês vão ouvir que são poucas, ó. São poucas notas. Elas colaboram demais pra criar o clima. Essa luz vermelha, comida chinesa, restos de comida chinesa e pizza. Tudo isso. E sofás fodidos. Tudo isso estava me lembrando filmes policiais dos anos 80. Eu me lembro de comentar isso no Discord e deixei um pessoal muito curioso pra saber que trabalho, que missão era essa. Eu ficava todo momento me lembrando de vários filmes. Com o Stallone, com o Schwarzenegger, com o Nick Note, com o Eddie Murphy, com o Dolph Lundgren, com... Puta, com vários atores de filmes policiais. dos anos 80. Uns que a gente nem ouve mais falar. Mas eram inúmeros. Era muito comum os chamados filmes policiais na década de 80. Era muito comum. E todos tinham histórias bem interessantes. Eram também, muitas vezes, clichês. Com certeza. Mas eram histórias bem interessantes. Prendia a galera. A galera gostava de ir pro cinema assistir a esse tipo de filme. Porque todo o elemento da investigação policial, da tensão, dos adversários, e dos locais onde você ia encontrar os adversários, era sempre muito bem feito. E daí eu tô num prédio e num apartamento que lembra uma zona de guerra. É só você olhar pro chão, pras paredes, pro teto. Então eu tava bem tenso. E veja, tá escrito encontro remédio roubado. Eu não sabia se eu ia encontrar pessoas, se eu só ia encontrar o remédio, se eu ia encontrar alguma outra coisa aterrorizante. não monstruosa, fantasiosa, mas sei lá. Eu tava muito pilhado nesse trabalho, muito pilhado. Pode ver que eu tô assim mais cauteloso que o normal. Tô andando devagar pra não fazer barulho. O trabalho de arte de cyberpunk é impressionante. Muito bem feito. Mas é muito bem feito mesmo. E vou dizer mais. Ele é muito mais competente do que o Fallout 4. O Fallout 4 era pra ter, tudo bem, salves devido às proporções devido à tecnologia, mas era pra ter esse tipo de visual. Os locais abandonados, destruídas pela guerra. Era pra ter esse tipo de visual. E ele tinha esse tipo de visual, mas meio que um rascunho. As texturas não foram trabalhadas como poderia ter sido, o acabamento. É um jogo mega divertido o Fallout 4. Jogaço. Mas ele é infinitamente melhor se você joga com mods. Porque o jogo cru mesmo, vanilla, é difícil. olha a trilha sonora. Essa trilha sonora é brincadeira, é brincadeira. E vários elementos dessa trilha sonora autoral são inspirados nos anos 80. Eu sei porque estava me recordando demais. Aliás, vários sons no design de sons de efeitos sonoros, acho que eu já comentei isso inúmeras vezes também, são baseados em analógico, em sons da década de 80. Eu vi sons de LP, de fita cassete, de fita VHS, de fita cassete de música, fita VHS, filme, videocassete e vários outros sons bem típicos da década de 80 que me fazem até ter uma memória sensorial, sabe? Muito legal. E combina demais com a modernidade, os sons analógicos. eu não sei que contraste maravilhoso é esse. essa sujeira, essa destruição, esse caos, esse abandono, ajuda demais a criar o clima. Olha os ferrolhos saindo ali da parte da construção que caiu. Muito bom, hein? O cagaço está no nível máximo agora, porque eu sei que quanto mais perto do local que eu tenho que ir, pior fica. é a tensão e a antecipação do que pode acontecer. E tipo, eu comecei a encontrar muita arma, eu comecei a encontrar muito caco, né? Esses disquetezinhos que trazem histórias. eu comecei a encontrar muito munição também. E aí eu fiquei pensando, por que o jogo está me dando tanta coisa num prédio abandonado onde não tem ninguém? E aí começa a antecipação do perigo ficar cada vez mais hypada, sabe? E essa iluminação trabalha com o jogo, a sujeira, a trilha sonora, a ambientação, o trabalho de arte, tudo isso favorece nesse clima. Olha a trilha sonora, olha a simplicidade, é uma nota. Tom, tom, tom. Quando esse serviço terminar, eu vou revelar para vocês qual foi o meu erro básico. Quem conseguiu o final bom ou o final interessante vai saber exatamente qual foi o meu erro. dar uma olhada no HP desse cara. Olha como ele é forte. Eu dei tiro de fuzil a queimar roupa e eu mal, mal tirei HP do cara. Isso que eu fiz foi cegá-lo. Eu tenho um demon instalado que eu deixo o cara cego. Ele não está conseguindo me ver, ele está se guiando pelo som. Chega uma hora que o efeito do demon, do hack, ele passa. Ah, só um detalhe, essa faca que eu estou usando é a faca que aquele cyberpsicótico, que eu já postei inclusive esse detonado. Então, o cyberpsicótico que eu encontro, que é um maelstrom, ele estava usando esse facão contra mim. Aí eu peguei esse facão dele e comecei a usar. E olha como eu tiro o HP do cara. Essa foi minha estratégia, basicamente. Eu jogava a bomba de envenenamento, granada de envenenamento. Foi isso aí. Mas olha, essa tentativa bem sucedida que vocês estão vendo agora foi a minha décima terceira, décima segunda. Eu tentei muitas vezes e morri em todas, até que eu bolei a estratégia correta. Porém, tem uma forma muito mais simples e muito mais surpreendente de você fazer este serviço. Sabe qual é essa forma? É você não chegar atirando. Eu não vou dizer o que acontece. Eu também não fiz, mas eu já tomei o spoiler de um inscrito e tudo bem, tudo bem. Eu não fiquei chateado de ter tomado spoiler. Ele perguntou para mim se ele podia me dar spoiler. Eu falei que podia, mas a outra forma é você não chegar atirando. Mas eu não vou falar o que acontece. e olha, é bem surpreendente, tá? Ah, mas então por que você já chegou atirando? Porque o primeiro, eu estava tenso, eu estava antecipando o perigo, então eu achei que se eu não atirasse, o cara ia me matar imediatamente e aí eu não tentei dialogar. Eu não tentei esperar para ver o que acontecia. O cagaço me impediu de fazer esse trabalho de outra forma. E isso é irônico. E se vocês pararem para pensar, quantas vezes na vida a gente não pré-julga alguém ou não fica com má vontade com alguma coisa justamente pela antecipação do que vai vir. Quantas discussões a gente não poderia ter evitado com pessoas porque a gente antecipa o que a gente acha que ela vai falar. Lá no Discord eu passei por algumas situações assim, eu fui falar um negócio com a pessoa, a pessoa antecipou o que eu ia dizer e meio que começou a entrar num conflito comigo. Isso acontece na vida a todo momento. Todo momento. É importante a gente dar um tempo esperar para ver. A gente pode ser surpreendido com as pessoas. Eu podia ter sido surpreendido com esse NPC, mas a antecipação do perigo me impediu até de dialogar com ele. Para vocês que compraram o PS5 e o Xbox Series X, essa tecnologia chamada Ray Tracing vai estar disponível para vocês. E aí vocês vão conseguir entender por que que tem tanta gente que fala de Ray Tracing. Por que que é tão maneiro. Mas é evidente que esse jogo está precisando de trabalho, principalmente no que diz respeito a conteúdo. Está precisando de muito trabalho e eu vou torcer para cidir. Esse assunto já está chato, né, cara? A gente falando da mesma coisa há tanto tempo, mas eu vou torcer, eu vou torcer muito. Eu quero que essa empresa dê a volta por cima, quero que ela reconquiste a confiança das pessoas e quero que ela faça isso do jeito certo, que é trazendo o conteúdo que ela tirou e completando espaços vazios em Night City em Cyberpunk 2077. Ah, lembrei de uma coisa. Roupas. Vocês se lembram como a Cidi bateu na tecla dos estilos? Que estilo você vai adotar? Que os estilos que você adotar vão ter peso na sua jogatina? Olha, eu não vi isso no jogo. Não vi. Eu não vi nem o efeito do teu estilo gerar consequências no jogo, como não vi a possibilidade, não vi, de você escolher um estilo. porque basicamente o que eu faço é eu vou encontrando o loot, vou encontrando as roupas e eu vou vendo quais delas tem os melhores perks, os melhores benefícios, por assim dizer. E basicamente é isso. Agora, quando eu encontro uma roupa que tem um perk muito maneiro ou que eu acho o visual dela muito maneiro, eu vou dando upgrade para poder manter o nível dela alto. Mas, honestamente, a questão dos estilos de Night City, né, Neo-Kish, Kish, Neo-Militar e Entropismo, cadê? Não entendi. Honestamente, não entendi. E eu estou meio que seguindo o Entropismo, porque eu estou seguindo aquilo que não necessariamente é o mais bonito, mas é o que dá mais benefício. É esse o estilo que eu estou seguindo. Mas eu queria ser Neo-Militar e Neo-Kish. E eu não estou conseguindo exatamente encontrar essa questão do você decidir os seus estilos. Sei lá, eu não sei, a Cidi vai ter que arrumar isso aí. Porque é uma tecla que eles bateram demais. Bateram demais. Olha esse trabalho. O que é? Jotero Shobo. Traz uma bell? O cara é um psicopata. Recorde em self-torture. Joy Toys and sells that shit to like-minded scumbags. The Mox finally tracked him down. This is your chance to give this fucker what he deserves and earn a little scratch while you're at it. More on this sicko attached. Esse maluco que a gente está vendo aí olha que foda esse trabalho. Esse maluco gosta de contratar bonecas que são putas putas barra geixas. E daí ele fica torturando as bonecas enquanto ele usa um set de brain dance ou elas usam ou ambos e daí ele vende essa merda pra um bando de pessoas que tem essa mesma perversão sádica dele. E aí a menina vira e fala eu esqueci acho que foi a Regina que deu o trabalho ela vira e diz assim as Mox localizaram o camarada vai até a boate serviço caça ao monstro vai até a boate ou ou e mata o arrombado mata o filho da puta o trabalho é de assassinato e é um trabalho dado pela Mox pra Regina que fala assim vai lá e faz o serviço se você quiser se você tiver interesse e eu achei tão interessante porque é um trabalho clássico é um camarada rico que isso existe no mundo real tá pessoal só não é brain dance mas existem pessoas que eu inclusive já vi é eu já vi matérias que a Interpol que o FBI estava investigando pessoas que por exemplo é sequestravam seres humanos que estavam sei lá passeando mochileiros e que seria difícil pra família conseguir fazer um barulho a caso ele desaparecesse e pegava essas pessoas e levavam pra locais pra serem torturados levavam em locais pra que virassem presas caças né humanas não tem essa galera que gosta de caçar animais que estão em extinção leões elefantes pelo marfim ou simplesmente gostam de caçar veados coelhos patos então existe toda uma um submundo criminoso de caça a humanos isso existe essa matéria já saiu muitos anos atrás então existe todo tipo de coisa tráfico de órgãos meninas e meninos que são levados pra outros países pra serem escravos sexuais uma série de coisas então quando eu recebi esse trabalho tem um tem um se não me engano no Watch Dogs 2 tem um uma missão que é exatamente a mesma coisa eu acho inclusive que ela é até mais bem elaborada do que em cyberpunk a do Watch Dogs 2 é na verdade é infinitamente superior mas a mecânica de gameplay do cyberpunk eu achei mais divertida que a do Watch Dogs pra missão específica acho a qualidade da missão em Watch Dogs melhor e a mecânica de gameplay do cyberpunk pra resolver a missão mais divertida mas aí eu não pensei duas vezes eu falei vou fazer esse serviço aqui por exemplo eu poderia entrar por aqui mas eu não tenho força suficiente pra arrombar a porta isso é uma coisa interessante de cyberpunk nisso eu dou o braço a torcer pra CD Projekt Red isso realmente foi um negócio legal dependendo da sua árvore de habilidades você consegue resolver as missões de várias formas aqui aqui foi um probleminha que eu acho que é um problema da CD Projekt eu tentei chamar o cara até aqui e fui tentar pegá-lo por trás pra fazer abate não letal só que a CD só deixa você fazer isso se você chegar exatamente pelas costas a Ubisoft por exemplo com Assassin's Creed se você pegar o cara pelo lado você consegue você consegue inclusive fazer isso se você pegar o cara pela frente desde que você o surpreenda mas a CD Projekt Red só deixa você fazer isso se for pelas costas isso pra mim é lamentável isso atrapalha a jogatina nesse ponto a Ubisoft deu um banho na CD Projekt Red esse trabalho que vocês estão vendo aí serviço caça ao monstro foram acho que nove tentativas acho que foi isso nove tentativas até que eu conseguisse chegar até o final foi umas cinco não foi mais foi umas cinco nessa primeira parte inicial que eu morria toda hora porque eu tava dando mole e mais umas cinco ou seis já no no digamos assim no trecho final do trabalho em que eu tava morrendo por por nubice minha também foram muitas tentativas foi um trabalho difícil pra mim vocês podem ver que eu sou extremamente cauteloso né alguns momentos eu sou até mais mas a cautela nesse caso aqui não é por receio desculpa não é por medo é porque eu queria ser furtivo só que eu não tinha uma árvore de habilidades boa o suficiente pra ser 100% furtivo então chegou uma hora que eu percebi que não ia ter jeito eu ia ter que trocar tiro mesmo inclusive encontrei uma arma épica ali uma arma lendária eu acho que foi uma katana esse cara que tá me atirando ali eu poderia resolver esse negócio rapidinho tem um tanque de gás do lado dele era só eu atirar no tanque só que eu só fui ver o tanque depois que eu matei esse cara mas tem um tanque de gás bem ali tô com saudade de jogar Cyberpunk já deve ter uns 10 dias talvez 15 dias que eu não jogo tô com muita saudade é um jogo cheio de problemas mas é um jogo muito bom ao mesmo tempo e é lamentável todo o hate que tá sendo destilado em cima da CD Projekt Red tem muita gente desonesta se aproveitando do momento pra criticar e bater de forma desproporcional triste tá vendo ali o tanque ali se eu explodo esse tanque eu mato o cara na hora mas é assim mesmo vivendo e aprendendo pensa no menino cauteloso quando você abre uma porta quando você encontra uma porta que você não consegue abrir porque ela tá trancada por dentro uma vez que você abra ela por dentro você vai conseguir abri-la por fora de novo é vai passar a conseguir abri-la por fora a não ser que um NPC venha e a tranque novamente isso já aconteceu comigo eu achei muito legal me deu um trabalho do caramba fiquei puto mas achei muito legal olha uma arma uma arma flutuando aqui ele ele a priserinha tá mandando oi pra todo mundo tá cochilando aqui do lado roncando baixinho linda você tem que tomar cuidado pra não atingir civis que não tem nada com a história se você começar a atingir civis você vai atrair a atenção da polícia e você vai perder credibilidade e quanto maior a sua credibilidade e quanto melhor for a forma que você concluir os serviços e os trabalhos mais dinheiro você vai receber por eles não sei se vocês sabiam disso mas isso acontece eu já recebi bônus gordinhos por ter fechado trabalho de forma impecável sem gerar desgaste desnecessário trocação de tiro desnecessária atenção desnecessária aqui eu lamento que as garrafas não sejam destruídas nos tiros é uma pena seria muito legal seria mais legal ainda se quando você atira nas garrafas voasse álcool voasse álcool para os lados e você pudesse tocar fogo seria muito muito legal tem um cara na meia reta a cabeça dele quando essa galera põe a mão para fora para atirar em você não sei se vocês perceberam mas as vezes a inteligência artificial ao invés de fazer o cara sair do cover para atirar em você ele faz o cara só colocar a arma e a mão fora do cover para atirar em você se você se você conseguir se você conseguir atingir a mão do cara você causa dano nele é muito legal isso e você força ele para fora do cover essa arma dá um recuo inacreditável tem como você melhorar na sua árvore de habilidades para as armas darem menos recuo eu não peguei essas habilidades ainda porque eu estou focando bastante no net running mas quem sabe se eu resolver jogar novamente eu não faço uma build bem mais relacionada a trocação de tiro talvez é bem provável que eu faça isso vou pegar só o basicão de net running e o resto vou focar em tiro e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. A gangue que eu mais enfrentei no jogo até hoje, com, sei lá, acho que eu tô com 80 horas, 90 horas, alguma coisa assim, é a gangue que eu mais enfrentei foi a Tiger Claws. Esse foi o pior combinado de roupa que eu usei no jogo, nas minhas quase 100 horas de jogatina. Pior, pior combinado. Mas eu tava cagando, eu tava usando porque, pela defesa mesmo, pelos benefícios. Era o combinado mais forte que eu tinha. Eu gostaria que não fosse assim. Esse negócio de lamber o chão, lamber vaso, lamber as coisas, ficou bem popular de uns, sei lá, 5 anos pra cá, né? Estranho. Então, vamos lá. Esse trecho que vocês estão vendo agora, eu fiquei barrado nele um pouquinho, foi pouco tempo, mas eu fiquei. Acho que eu tentei duas vezes ou três vezes, aí consegui passar. E aí Eu matei o cara dando um tiro na mão dele. Era o restinho do HP que faltava para o cara morrer e eu atingi a mão dele e acabou, acabou a brincadeira. Eu acho que eu nunca, nunca na minha vida tinha usado tantos elementos de combate como eu estou fazendo em Cyberpunk. Quantos jogos eu não joguei, também acho que eu já comentei isso aqui, quantos jogos de FPS, FPS não, mas de combate mesmo. Eu não joguei em que você podia usar a granada e eu esquecia de usar a granada ou esquecia de usar alguma arma melee e aqui eu tenho me forçado a lembrar das coisas. E aí E aí E aí Vamos lá. Eu já disse e vou repetir, todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de hackear as coisas, não deixem de hackear, porque é uma forma muito tranquila de vocês conseguirem dinheiro extra, sem precisar apelar para glitch ou qualquer outro subterfúgio. E aí E aí E aí Vocês já comeram amendoim de cebola e salsa? Tem um amendoim maneiro não ser a marca dele, porque ele é verde, ele tem uma casca verde, que é meio cebola e salsa. Puta que amendoim gostoso. E aí 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 Eu acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter percebido que eu adoro explorar. Se tem uma coisa que eu não tenho preguiça, é de sair explorando cenários, explorando tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Essa porta que eu acabei de abrir Ela estava trancada Por dentro, não dava para abrir Agora que eu destranquei por dentro, tranquilo E esse próximo andar que a gente vai subir agora Foi nesse andar aí Que eu morri acho que umas 6 vezes Agora que o porradeiro vai começar de verdade Parece até que eu estava adivinhando, está vendo? Até gravei E aí 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 E como a música não parava de tocar, eu fiquei na dúvida, será que tem mais gente aqui ainda, que eu preciso matar ou tentar neutralizar? Será? Mas na verdade a música tava tocando por outro motivo, porque eu tinha que ir lá finalizar a missão, que é pegar o corpo do Jotaro e deixar a área, né? Ou será que não? O interessante do Fallout, eu vou dar mais uma vez aqui o meu testemunho positivo a favor do jogo, é que quando você fazia o loot dos NPCs, você pegava, por exemplo, a armadura, a roupa do NPC, ele ficava pelado. Eu acabei de tirar a calça do cara, que é uma calça boa, pra eu poder usar, e o cara tá com a calça. Isso aí não é que a Cid não sabe fazer, isso foi a pressa pra lançar o jogo. Então, qual é a descrição do serviço? Eu tenho que pegar esse corpo e sair da área, certo? Certo. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Porque eu não quero voltar aqui, então eu tô explorando a área o máximo que eu posso, pra eu poder, né, não deixar nenhum loot interessante pra trás, certo? E o jogo tá me dizendo, pegue o corpo do Jotaro e saia da área. Eu estou desobedecendo uma orientação clara da missão, do serviço. Então, fica olhando. Isso me deixou muito chateado. Eu acho que tem gente que já até tá adivinhando o que vai acontecer. Com certeza tem gente que já sabe o que vai acontecer. Olha lá, um loot ali pra mim, vou botar ele no chão, e aí o que aconteceu? Ele desapareceu. Porque eu botei ele no chão perto de uma cadeira. Dois objetos 3D, um deles desapareceu. Desapareceu quem? Justamente. O cara. E aí, olha o que aconteceu com o meu trabalho. Olha a descrição do meu serviço. Deixa a boate. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto porque primeiro foi muito difícil eu chegar nessa parte. Eu tinha morrido muito, como eu disse pra vocês. E daí, por causa de uma bobeirinha dessa, aconteceu o que aconteceu. É muita zoeira. É muita zoeira. Aconteceu comigo algo parecido no Valhalla. Eu tava carregando o negócio, e aí eu botei no chão pra poder, enfim, pra poder fazer um loot. E quem disse que eu conseguia tirar do chão e carregar e, enfim, fazer as coisas de volta pra terminar o trabalho lá, a missão, a quest? Não conseguia. Infelizmente, teve esse problema aí. Então, minha recomendação, quando vocês estiverem carregando alguma coisa, qualquer coisa, seja um corpo, seja um item, que vocês precisam carregar e levar pra, seja lá onde for, pra poder terminar o trabalho, Terminem o trabalho, terminem o trabalho, depois, se for o caso, vocês voltam pra ir atrás de algum loot. Ou, façam todo o loot que vocês querem fazer, e depois vocês só peguem o item e vão embora. Pra não acontecer com vocês o que acabou de acontecer comigo. Foi muito decepcionante. Mas, faz parte. Não como ele! Deus do céu! Deus do céu! Vocês viram? Tinham três. Três NPCs me aguardando. Imagina se eu estivesse com o cara nas costas. Eu ia ter que botar ele no chão e lutar com esses três NPCs. Nesse caso, eu acho que não ia dar problema. Ali deu problema por um motivo muito simples. Eu tentei botá-lo no chão perto de uma cadeira. Dois objetos 3D fez um sumir. Isso é um bug. Se eu tivesse... Se vocês tiverem um item ou um NPC, alguma coisa. Se vocês tiverem carregando esse item, esse NPC, e vocês quiserem botar no chão pra fazer um loot... E depois pegar de volta pra continuar rumo ao final da missão, não vai ter problema nenhum. Mas vocês estão correndo o risco de botar perto de algum objeto 3D. E aconteceu o que aconteceu. O corpo simplesmente desaparecer. E é isso. Eu finalizei a missão? Finalizei. Mas provavelmente eu perdi algum benefício se eu tivesse levado o corpo mesmo pra fora. Então, vamos lá. Amém. Jesus. E aí, finalmente eu completo a missão de pagar. O Vick. Demorou pra eu juntar essa grana pra pagá-lo, viu? E ali eu substituí o meu olho Kiroshi, se eu não me engano, por um de nível 2. Eu acho que eu já tô no Kiroshi nível 3, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu acho triste, 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 triste. Que quando você instala implantes, não tem animação nenhuma, você não deite na cadeira. Poxa, é uma pena. É uma pena. Eu não acho que devia ser obrigatório. Eu acho que podia ser opcional. Ah, eu não quero ver essas animações, eu acho chato, eu quero continuar com o jogo. Ok. Você aperta o botão de pular e tá tudo certo. Mas e a galera que quer ver? É uma pena. É uma pena. Você vai instalar um implante no braço, você deita, ele mexe no teu braço e tal. Troca o braço. Essa parte eu resolvo explorar o telhado. Perto da clínica do Vic. Eu simplesmente achei um prédio e falei, vou subir no telhado pra ver o que tem lá. Olha como vale a pena explorar, galera. Olha como vale a pena explorar. Peguei munição, peguei itens verdes, itens azuis, que são mais raros ainda que os verdes. Fora que eu vou encontrar dois cacos aí. Do Morgan Blackhand. Um caco do Morgan Blackhand. E o outro é do que mesmo? Não vi. Não consegui ver. Ah, tá ali, ó. Contos do Beuzebú. Tchau. 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 Obrigado. Vocês podem ver que jogar com pressa não é minha parada, não é minha pegada. Eu tenho que fazer esse trabalho, essa parte da missão de ir até o bar da Lise. E veja, eu já estou a essa altura, esse é o quinto vídeo de detonado, no caso do comentado. E eu ainda sequer fui ao bar da Lise. Olha o tamanho do meu prólogo. Olha como eu vou no meu ritmo e tal. Se você estiver acompanhando o detonado sem comentários, eu já estou na parte 12. Mas enfim, é uma pena. Quis entrar nesse clube e não dá para entrar. Pelo menos eu não consegui. Acho que eu não tentei entrar nesse clube depois que eu terminei o prólogo. Talvez depois do prólogo eu dê para entrar. Eu vou mudar de trabalho. Não, mudou emprego e esqueceu. E aí Ali, Mildreda. Colocante de todos os alimentos. E entrega-se até 330% de todos os direitos. É uma pena, você tá vendo que o vidro aí Tá refletindo a tela da TV, certo? Por que não tá refletindo a gente? É esse tipo de coisa que eu falo que É uma pena Você tem o RTX ligado No jogo Você tem os reflexos funcionando Mas por que o personagem não aparece? A gente já tá em primeira pessoa Qualquer chance da gente se ver Ver as roupas Nos vermos Seria legal, pô Eu achei inclusive que o jogo seria assim Nós estaríamos nos vendo a todo momento Em alguma superfície refletiva Mas Não acontece Estamos de volta O nosso castelinho O nosso AP Eu acho tão legal quando Você tira a luz de fora E deixa só luz artificial dentro Dá uma sensação de Sci-Fi Antigo Blade Runner e outros filmes antigos Dá uma sensação muito forte Pois é Personas Estamos encerrando aí mais um detonadozinho Comentado Em breve mais Eu vou trazer outros E outros vídeos também Eu tenho Eu tenho jogado muitos vídeos opinativos Falando sobre vários assuntos Tenho falado bastante sobre cinema também Sobre outros jogos E vocês gostam de bater papo Eu também gosto Eu gosto demais desses vídeos Gosto muito Gosto de gravar Sinto prazer em gravar Mas é isso Por enquanto é isso Um abração pra vocês Deus abençoe E até o próximo Valeu